Nós estamos fazendo aqui na chamada Macrozona Centro, que pega toda essa região central, da Vila Nova, Vila Matias, até o Chinês, um levantamento com base em dois instrumentos urbanísticos previstos no nosso plano diretor. O primeiro é a arrecadação dos imóveis abandonados, que na verdade vem de um instrumento do Código Civil, e o outro, que é o chamado PELC, Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, que vem do Estatuto da Cidade. Os dois instrumentos, usados em conjunto, junto com outros também previstos no plano diretor, eles têm como finalidade fazer com que os imóveis cumpram a chamada função social da propriedade, que é o quê? Que o imóvel tenha uso. Existem incentivos hoje no próprio plano diretor e na lei de uso, e na lei do Alegra Centro, que promovem benefícios maiores para o uso habitacional, que é o que traz vida, movimento, movimento comércio, de fato. São nove bairros, né? Finalidade principal é dar uso para o centro e, sobretudo, o uso habitacional. Legenda Adriana Zanotto